Minha mãe é uma pessoa muito especial. Primeiro que ela foi a primeira negra, em 1948, a viajar para Londres e competir em uma das Olimpíadas. Minha mãe começou com uma amadora no São Paulo Futebol Clube, e um dia ela foi ver uma competição, um técnico falou para ela se ela queria competir, e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e se tornou esse marco do esporte feminino. Não é o nome conhecido mundialmente, mas algumas pessoas lembram dela com um forte legado. O legado de conquistas, o que você quer, você consegue fazer, sim. Ela competiu até 1995, foi que ela foi para as Olimpíadas na África do Sul, de veteranos, ela competiu nos veteranos também. Eu fico, assim, totalmente lisonjeada por eu ter carregado o nome da minha mãe, e até onde eu for, até onde eu morrer, eu vou carregar esse nome.